Por volta das 18 horas e 20 minutos de ontem, o acidente envolveu duas motocicletas na rodovia PR-280. Segundo o relato de populares, as duas motos colidiram na pista. Ambos os condutores foram socorridos a casa hospitalar com ferimentos leves. O SAMU atendeu a ocorrência juntamente com o SEAT do Corpo de Bombeiros. Auxiliou também no acidente o caminhão resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual. Quando nossa equipe chegou no local, uma das motos envolvidas no acidente já havia sido retirada.